Rapaziada, olha aí, o que que eu ouvi no jingle do Lula? Uma caravan. Deixem nos comentários aí, será que ela é SS original ou é uma SS caracterizada, hein? E o que será que ele quis construir com essa imagem? É... baixa renda, economia parada, algo que tava acontecendo e depois parou. Tudo isso aí é uma construção de cenário, entendeu? Pra passar uma mensagem na campanha eleitoral aí. E... é estranho. Bom, o fato é que é uma caravan, ela tá bem detonada aí, cara. Eu não sei, ou ela realmente é de um prestador de serviço ou... Ela foi comprada aí num ferro velho e colocaram um adesivo ali de manutenção residencial, coisa assim. Né? E... E aí, essa cena mostra uma economia parada, um veículo aí de um prestador de serviço que agora não tem mais procura, né? E que tá provavelmente já recorrendo a catar recicláveis na rua pra se sustentar. Mas eu achei curioso, cara. Viu uma caravan, mano, no meio do comercial aí. Um dos mais vistos do Brasil. Tá aí, ó. Bem ou mal, Opala e caravan, tá presente. É isso aí, pessoal. Olha a caravan aí, toda detonada, mas... Tá aí. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.